Você conhece o melhor alongamento do mundo, é isso mesmo, se chama World Grest Stretching, nem sei se assim se pronuncia, mas basicamente ele trabalha a mobilidade da região torácica, do quadril, da lombar, do tronco e aí eu vou te mostrar na prática os dois níveis, para você que é mais avançado e para você que vai iniciar, a gente vai começar pelo avançado primeiramente. Então vamos lá diretamente comigo na prática. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisio Prev, você está no maior canal do mundo? Não, não é do mundo, né? É do Brasil, gente, mas quem sabe chegue ao maior canal do mundo, né? Mas o vídeo de hoje é justamente para te mostrar o melhor exercício aí do mundo, tá? Se chama isso porque ele é bem completo o exercício. Como eu te falei no início do vídeo, eu vou te mostrar as variações de você fazer, para você que já está mais avançado, tem uma mobilidade mais desenvolvida aí, e para você que não consegue estar duro, e daí eu vou te mostrar uma variação. Mas você não pode sair desse vídeo antes porque é muito especial esse exercício aí, vai te ajudar muito na rigidez do corpo, nas dores, mas vamos combinar o negócio? Antes de tudo, explode o botão do like, é muito importante já conferir se é inscrito ou inscrita aqui no canal e verifica se o sininho está ativado ou não, ok? Assim a gente chega no maior canal de fisioterapia do mundo, né? Quem sabe. E aí, o que você vai precisar aqui? Colchonete não vai nem precisar, ok? Na segunda parte eu vou te mostrar o que você vai precisar, que é apenas uma bancada. Então vamos lá, na prática, o que você vai fazer? O exercício, ele é composto por cinco partes, ok? A nossa primeira parte aqui, você vai unir as suas duas pernas, você vai descer ao tronco, os dois joelhos estendidos, coloca as duas mãos no chão e vai andando com as duas mãos lá para frente. Andou, alinhou a postura aqui, contrai esse abdômen, e aí, agora a gente vai trazer a perna direita aqui para fora, ok? A mão direita a gente vai rodar lá para cima, lá para cima, apontando lá para o céu, um, volta. Na hora de girar, puxa o ar, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora a gente vai flexionar o seu joelho, nossa segunda parte, flexiona aqui, ó, flexiona o joelho, não, flexiona o cotovelo direito, ó, e a gente vai abaixar, ó, abaixa, faz uma oscilação para baixo, ó, um, ó, joga o cotovelo lá para baixo, dois, desce o quadril também, ó, desce o quadril, e o joelho projeta aqui, ó, vai trabalhando esse jogo. Dois, três, ó, o joelho para fora, o direito. Três, inspira, quatro, cinco, mais uma vez, seis. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, as duas mãos aqui, ó, agora estende o joelho direito da frente, ponto do pé para cima, e perna estendida lá atrás, flexiona, ó, e estende, ó, uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis. Aí, agora a nossa quarta parte retorna aqui, ó, flexiona a perna da frente, dobra de trás, junta as duas mãos lá para cima, e a gente vai abaixar, ó, um, dois, três, quatro, traciona o braço para cima, cinco, seis, e retorna as duas mãos lá no solo, agora, perna direita lá atrás, agora a perna esquerda na frente, e agora a gente retornou, posição cinco lá, agora a gente vai realizar do outro lado, ok, a gente já trocou a posição, e aí, vamos lá para a sequência completa, primeira parte, mão esquerda, rodou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, nossa segunda parte, flexiona aqui, ó, o cotovelo, leva em direção ao chão, lembra do joelho, força ele para fora, desce, um, dois, três, quatro, cinco, seis, agora as duas mãos, uma do lado da outra aqui da perna, pé esquerdo para cima, estende os dois joelhos, agora flexiona, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, abre um pouquinho lá de trás, dá uma distância de uma perna para a outra, flexiona, as duas mãos lá para cima, flexiona, um, dois, três, quatro, cinco, seis, as duas mãos no chão, perna esquerda lá para trás, retornou, e volta desenrolando a coluna, meu Deus, já viram o meu sofrimento aqui, o grau de complexidade, e o quanto trabalhou várias articulações ao mesmo tempo, você pode realizar duas séries, aí que vai preparar o seu corpo para a atividade física, para o seu trabalho, para você lubrificar essas articulações, eu já me senti preparado aqui para dar aquela corrida, para trabalhar, quem sabe, fora que vocês estão percebendo que eu estou bufando aqui, está um frio danado aqui na minha cidade, meu Deus, estou aquecendo aqui, está lubrificando as articulações, e agora conforme eu prometi, a gente vai fazer uma forma para iniciante, você viu o quanto eu sofri aqui, agora eu vou mostrar uma maneira, para você que está no nível mais básico aí, e vem comigo agora, Agora o nosso exercício adaptado, você vai providenciar o seu banco aqui, minha pedra aqui, ou você vai ficar na sua parede, certo? Quanto mais alto for o seu apoio, mais fácil vai ficar, quanto mais baixo, mais difícil, nosso primeiro nível foi o mais avançado, ok? Aqui é uma medida intermediária, então você pode utilizar um banco, uma cadeira, firme aí, certo? E aí a gente vai fazer a mesma sequência, que a gente fez, do exercício lá no solo, como que vai ser aqui, então a perna direita vai à frente, certo? Lembra das duas mãos no solo? Agora a gente vai fazer toda a série, rodou, braço direito, um, dois, três, 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 quatro, cinco, seis. Agora flexionou o cotovelo direito, e vai descer, desce, um, ó, três, quatro, cinco, seis, e aí, posicionou as duas mãos, agora a nossa terceira parte, continua apoiado lá, pé direito para cima, estende os dois joelhos, flexiona, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, e aí a nossa quarta parte, flexionou o joelho lá na frente, ó, e aí mão esquerda apoiada, mão direita sobe, ó, desce, um, dois, três, quatro, cinco, apoiou a mão, nossa última parte, trocou o lado agora, perna esquerda na frente, perna esquerda posicionou, agora, ó, mão esquerda rodou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dobrou o cotovelo esquerdo, ó, desceu, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí, posicionou as duas mãos, agora a gente vai, ó, pé esquerdo para cima, estica os dois joelhos, estende a perna, flexiona, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, e aí, flexionou, abaixa, a mão aqui, ó, vai subir a mão esquerda, subiu, e abaixa, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, junta as duas mãos, agora as duas pernas lá para trás, e, aproximou as mãos, e levanta, e aí, a gente finalizou, o nosso melhor alongamento do mundo, agora chegou o momento de mandar para o Luva de Pedreiro, o Receba, quem sabe a gente se torna aí, o maior canal do mundo, mas tem que fazer a corrente do bem, vamos compartilhar, porque vai ajudar milhões de pessoas a serem felizes e saudáveis, nosso lema aqui, é ser feliz e saudável, né? Gostaram? Explode o botão do like, e te vejo no próximo vídeo, fiquem com Deus, e até mais, tchau, tchau.